Fala aí meus amigos tudo bem com vocês tudo joinha, Antônio Lacerda do canal Canários Epitese Você Oficial CP Oficial e olha aí galera como está nosso filhotinho aqui esse filhotinho aqui galera tem vídeo dele aqui quando ela era pequenininha com poucos dias de vida hoje dia 20 de outubro de 2023 ele está com 20 dias de vida e aqui galera ó essa parte sem pena aí em cima foi a mãe dele aqui que estava debicando ele aí eu consegui aqui fazer com que ela não debicasse mais mas aqui vai ficar esse filhotinho vai ficar com o próximo vídeo eu quero que eu quero a mostrar mesmo aqui galera como ele tá maior é a cor desse canal né a cozinha desse filhotinho aqui é aqui é filhotinho é pé duro né sem raça definido e a cozinha dele aqui galera ou o cobrezinho né é um pé durozinho também a gente conhece aqui como ferrugem porque ele nasceu tava bem negro né quando nasceu filhotinho novo e no vídeo anterior que eu postei aqui dele aqui muitos amigos aí falar falaram que ele ia ser ia ser um cinza mas por conta da carga genética dele eu eu mesmo já sabia que não ia ser um cinza mesmo os pais aqui ó temos um cinzazinho né sendo um branco com cinza mas ele não saiu cinza saiu vai ficar aqui um cozinho de um cozinho de um cozinho de ferrugem na verdade não tá aí seu ferruzinho pé duro né ou então cobrezinho assim meio mais claro sem ser tão escuro puxado aqui também para aquele verde mondo mas é isso galera eu vizinho aqui só pra gente pra gente tá aqui acompanhando o desenvolvimento dele dizer que ele que a mãe dela aqui ainda começou a fazer a fazer aqui a debicagem né é quando ela entra em postura e já e começa a arrancar a pena aqui do filhote mas ficou bastante ainda mas deu certo aqui ó já resolvi aqui o problema beleza galera é isso aí forte abraço fica com deus e se liga aqui no canal pra gente tá acompanhando aqui desenvolvimento desse filhote no restante aqui da criação falou galera